Fala galera, aqui é o professor Paulo Gama da Fábrica de Cultura do Itaim Paulista, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre equipamento também, vou continuar falando, falei em outros vídeos sobre software que a gente pode usar de gravação, vou fazer um vídeo também sobre os softwares de edição e hoje eu vou falar sobre microfone, tipo de microfone, então esse assunto bacana para quem quer ter seu home studio, para quem canta na igreja, para quem canta, faz performance por aí uma coisa muito interessante que é importante a gente observar sobre tipos de microfone no geral temos dois tipos aí de microfone, a gente tem o microfone condensador e o microfone dinâmico o que diferencia um de outro é exatamente a sensibilidade de um microfone para o outro esse que eu estou usando aqui é o microfone condensador, é um condensador baratinho eu paguei nesse modelo aqui, é um chinês, paguei nele em média, acho que eu paguei uns 50 reais, 60 reais então você até pode ter um microfone condensador mais em conta aí para você que está começando quer fazer o seu set agora e tal, então esse aqui é um microfone que comprei baratinho ele não é de super qualidade e tal, mas ele já me atende aqui para eu gravar as minhas aulas então veja que ele tem acessibilidade grande mesmo assim, na hora que eu estou falando, ele pega todo o som do ambiente, isso até afasta um pouco mais, ele continua até com a mesma qualidade de som mas pegando já dentro do ambiente aí, quando me aproxima a qualidade é outra ele já traz uma definição, um desenho de voz aqui bem mais legal do que o microfone dinâmico, então esse é o condensador que ele é mais sensível e tem o dinâmico que é esse aqui ó, microfone dinâmico, olha a diferença para o microfone dinâmico ele já é mais, já tem que ter mexer na mesa porque ele tem outra característica, outra qualidade e tal mas é o microfone dinâmico, dinâmico por quê? porque ele não tem tanta sensibilidade, então eu posso trabalhar nele num palco num show assim que aí ele vai respeitar, independente da intensidade eu estou falando aqui, sei lá então eu posso fazer isso eu mudo a intensidade e ele não vai sofrer tanto na questão do comportamento dele, ele não vai distorcer tanto então ele até mantém, eu consigo fazer as alterações sem ele manter a distorção porém ele não traz uma precisão no som aqui que eu estou fazendo, nessa gravação vejo que está vazando um pouquinho desse S, por causa da minha voz porque para a gente ter um microfone é importante a gente ter alguns equipamentos aqui importantes, uns acessórios aí que fazem toda a diferença no microfone eu tenho um acessório, eu vou botar aqui para não fazer tanto barulho, quer ver? tem esse acessório que ele é um antipuf percebe que agora ele diminui aquela incidência que acontece na voz às vezes do S sobrando da porrada do P do P, do T dessas porradas, dessas sílabas ele já inibe esse antipuf uma telinha que você põe na frente então ele é muito bom de usar dessa forma porque esse aqui é prático porque para show, você está num palco você não vai ficar com aquela telinha aquela telinha é mais para gravação e aí, voltando para o condensador eu uso o mesmo recurso para o condensador percebe a diferença do áudio de um para o outro esse meu microfone dinâmico ele é até um microfone de uma qualidade melhor do que esse condensador mas por causa da construção ele dá essa diferença porque cada microfone é para um objetivo específico esse aqui a gente usa mais para estúdio para fazer gravações em estúdio gravar instrumento em uma sala que tem que ser até tratada mesmo como está vendo tem essas espuminhas aqui tem outras espumas tem espuma no teto e eu também não tenho tanto equipamento aqui ainda estou comprando devagarzinho mas são coisas que a gente já pode ter então essa é a principal diferença de um microfone para o outro beleza? então eu espero que vocês tenham curtido essa dica ter aprendido essa nova não esqueçam de curtir esse vídeo não esqueçam de se inscrever no canal se você não é inscrito no canal compartilhe o vídeo se você gostou e nos vemos na próxima aula até lá pessoal Tchau 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 Tchau